E aí minha família aqui, quem fala é o Mano Cauê e hoje estamos aqui na nossa série Minecraft Épico para mais um episódio né Eu sei que vai ter muita gente falando Cauê faz muito tempo que você não traz, já faz duas semanas eu acho se eu não me engano Desde o último episódio, bom o servidor estava com alguns problemas, a gente conseguiu arrumar graças a Deus E agora hoje teremos o nosso episódio tão esperado, bom nasci aqui dentro que eu tinha morrido no último para cá E aí eu já nasci aqui dentro, tranquilidade, deixa eu até tirar esse waypoint para a gente não ficar segurando os waypoints Bom, estou aqui na casinha do nosso querido amorzão né, o nosso querido pretinho que está aqui comigo Vou até levar ele aqui, porque eu acho que ele já deve estar, ele deve estar querendo voltar daqui a pouco lá para a nossa casa lá dentro Daqui a pouco ele quer, sei lá né, falar, pô Cauê só me deixa aqui dentro, faz tempo que você não me leva para casa Ele deve estar bravo aqui, porque a casinha dele é bonitinha, mas vamos lá Bom, hoje a gente tem muita, muita coisa para fazer né, eu tenho, deixa eu falar o que eu vou ter que fazer né Antes da gente começar o episódio né, antes de deixar o seu gostei, deixa o tapão no gostei para ajudar na divulgação Então vamos tentar mais de 15 mil gosteis, eu confio, eu confio, a gente consegue, é só todo mundo deixar o gostei que a gente consegue Beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Gente, eu quero continuar construindo outro quarto né, que estava Esse daqui a gente fez o quarto do pretinho, o outro eu estou pensando em fazer um quarto de máquinas com um monte de outras coisas E vocês vão comigo nesta aventura Então vamos lá, deixa eu entrar lá, deixa eu, opa O pretinho vem aqui comigo, o pretinho eu vou deixar para cá né, porque o pretinho está bonitão Vamos lá, galera, que isso? Oxi! Meu Deus! Mano, que que foi isso véi? Será que eu apertei algum botão? Oxi! Ai véi, acho que eu devo ter apertado algum botão véi Eita perba! Ai explodiu! Nossa véi, mas como é que deu uma explosão dessa véi? Tá, eu estou com um pouco de medo galera, deu uma explosão, caraca véi, explodiu tudo aqui Meu Deus, eu estou, mano, será que eu pisei alguma coisa que não podia véi? Pensando agora, está cheio de item agora no chão, meu Deus! Tá, vamos lá, quebrar aqui Mano, tá, pretinho, fica aí, fica aí, estou com medo agora de explodir mais alguma coisa, pretinho, fica aí hein Deixa eu, deixa eu pegar aqui, beleza, ih caraca, tem, nossa, estou com muita pedra na mão Meu Deus, depois, ai caraca véi, está tudo explodido aqui Beleza, acho que foi isso aí, que isso? Ah não véi Ih, tem cara de ser marmeladas aqui véi Pera aí galera, vou dar mais uma andadinha aqui para ver se tem cara de ser marmelada Ih, parece que alguém, parece que alguém veio para a nossa casa, velho Não, acho que não, ou, ou não Oi, estou ficando, acho que não, será? Não, não tem mais nada não Mano, acho que eu devo estar usando algum bloco que explode, véi, só pode ser Estudiu duas vezes quando eu estou com o bloco do negócio na mão Tá, deixa eu voltar aqui para cá Tá, eu vou guardar isso aqui Tá, vou guardar uns blocos pretinhos Aí ó, tá vendo? Se ficar com essa vida, eu vou lá pegar o negocinho dele Porque, véi, o pretinho daqui a pouco vai, ele fica doente, ele se machuca E aí depois vai falar que eu sou um mau pai que deixa ele se machucar, hein Vem cá pretinho, fica aí Ah, tá vendo? Ele igual, galera, tá vendo? Ele adora ficar aqui, véi Ele, sério, todas as vezes que eu entro aqui no Minecraft Apple Ele adora ficar aqui dentro, ficando pulando, cara Toda vez que eu boto ele aqui, ele fica feliz, cara Ó, ele fica mal animado, porque eu acho que é aqui que ele fica, pá Passa um bom tempo, ele adora ficar nesse negócio aqui de raio que eu deixo no meio Tá, fica aqui em cima, porque Não sei, né? Eu tô com medo de Sei lá, né, mano? Tem mais alguma coisa Tá, eu tô precisando Nossa, tô precisando fazer mais algumas comidinhas, cara Ó, galera, deixa eu fazer só a comidinha rapidito Rapidito Tá Deixa eu ver se... Tá, não, eu tô vendo se os blocos tá tudo explodindo Porque eu não sei se tem bloco na minha mão ou tá explodindo mesmo Tá, e depois eu vou ter que... Dá uma olhadinha, pretinho Tá, vamos pra lá Deixa eu ver aqui Colocar a torta Tá, tá tudo certo agora Eu acho que só foi explosão de boa Bom, galera, como eu falei pra vocês Eu vou deixar o pretinho aqui em cima Porque, né, eu tô com medo desse chão quebrar de novo Não sei se eu apertei algum botão E, mano Nossa, velho Sique-se Tô até com medo de pra casa dele lá Vai que... Alguma coisa explode se eu apertar aqui Eu vou tentar não apertar nenhuma tecla Tá, beleza Eu preciso fazer comida Porque eu só tô com... Só tô com cenoura Eu não vou comer cenouras que é do pretinho, né, velho Então eu vou pegar aqui Não fica no chão, não Pretinho Não Esse chão deve tá todo quebrado, velho Deve tá... Mano Eu devo ter... Sei lá, colocado algum bloco Deve ter sido algum atleta Fica aqui Fica comigo Tá, vamos fazer... Aqui Que isso? Meu Deus do céu O que que aconteceu aqui, cara? Mano O que que aconteceu, mano? Não era minha fornalha? O que que... Será que ela ficou sobrecarregada? Ai, meu... Cadê o... Mano Mano O que que aconteceu, velho? Mano Cadê o pretinho? Cadê? Olha os itens, mano Cara O que que aconteceu, mano? Velho, cadê o pretinho? Não Pretinho? Pretinho Ah, velho Explodiu tudo Não acredito Não acredito, mano Como é que... Cara, velho O que que aconteceu? Será que eu usei... Mano A minha fornalha não tem como ela explodir Ah Mano O que que eu faço agora? Ai, mano O que que eu... Mano Não tenho nem o que mais fazer, galera Pô Não Calma, calma Vamos tentar pensar Calma Conta, Cauê Calma, calma Vamos pensar O que aconteceu? A nossa fornalha tava ali Eu fui colocar Não tem nada que... Mano Não tem nada explosivo aqui Mano O que que aconteceu, velho? Será que eu tô apertando algum botão, velho? Mano O pretinho morreu, velho O que que aconteceu com o pretinho, velho? O que que... Mano Deixa eu... Deixa eu fechar ali, velho Deixa eu... Ai Eu tenho que guardar todos esses itens Ai Meu Deus Guarda, guarda tudo Guarda, guarda Tá, velho A gente perdeu o pretinho Agora que ele tinha casa nova Ah, mano Vamos... Vamos fechar ali Eu não sei nem mais o que fazer, família Deixa eu fechar Calma Eu vou guardar os itens Calma, Cauê Calma Guardar tudo Vou... Eu tenho que... Não, eu vou ficar com o portal ganho Caso a gente precise Mano O que que aconteceu? Eu acho que, mano Eu acho que sobrecarregou a nossa fornalha É certeza que deve ter que ter isso Eu devia ter olhado antes isso, cara Por que eu não vi isso? Agora, mano A gente não tem mais casa pro pretinho, mano Ai Meu Deus do céu Ai Calma Vamos fechar A gente vai conseguir, Cauê Calma Como é que fecha? Ai, velho Eu não devia ter colocado o petróleo também, velho O petróleo é muito difícil de fechar Vou fechar aqui Tá tudo quebrada, velho A nossa casa Olha Não vai dar pra fechar, mano Não vai dar Nossa, velho É muito difícil Mano O que que eu fiz, galera? Desculpa aí, pessoal Foi mal Eu tô um pouco triste por... Sei lá, velho Por ter... Acho que eu fiz tudo isso Desculpa aí Galera Agora é sério Desculpa aí Todo mundo que gostava do pretinho O mouse aí foi culpa minha Não devia ter... Não devia ter... Sei lá, velho Não devia ter... Devia ter olhado mais a fornalha A fornalha, ela... Eu acho que a nossa extreme fornice Tava... Tava meio quebrada, velho Certeza Ah, velho Eu devia ter... Sei lá Ela deve... Mano, ela deve se precarregar Sei lá, mano Deve... Ah... Vamos fechar aqui agora Vamos lá, mano Vamos fechar Fecha aqui Mano, porque tem muito bloco Mano, o pretinho... Mano, tem que torcer pra ele tá aqui, velho Pretinho Pretinho Fala comigo, pretinho Pretinho Ele tá aqui? Eu acho que não, galera Infelizmente, ele não tá aqui, não Calma Calma Vamos fechar tudo aqui Ai Ai Não vai dar pra... Não vai dar pra fechar tudo isso Como é que eu vou fechar tudo isso, cara? É muito bloco É muito bloco, cara Ai Meu Deus Nossa, é muito, é muito, é muito, muito Ai Calma Meu Deus Ai Fecha, fecha, fecha Boa Bom, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar tampar tudo aqui E eu já volto Bom, galera Já consegui tirar muito do petróleo que tinha aqui E... Ainda tem um pouquinho, né? Deixa... Mano, tem petróleo pra caramba, mano Eu não devia ter botado tanto petróleo nessa casa Mas tudo bem Bom É... Nossa Xtreme Fornis foi embora Nosso baú Foi embora Nossa, véi Meu Deus, mano Ai Meu Deus Mas tudo bem, né? Que foi embora, mas foi o nosso pretinho Que... Infelizmente Eu tentei achar ele E... Infelizmente Não deu, galera Infelizmente Ele não conseguiu sobreviver É... Foi complicado Mais uma vez Peço desculpas Aí a... Não vi, né? Que poderia ter explodido Eu acho que Sei lá, mano Deve ter algum bloco Deve estar com alguma mina em mão Algum bloco de mina E... Eu não vi Então peço desculpas Em nome do... Né? Do pretinho Bom Eu ia fazer um episódio muito legal hoje Até um episódio meio bacana Mas eu não vou conseguir, galera Infelizmente Eu não vou conseguir fazer Tivemos uma perda muito grande aí Até, cara Vou ter que arrumar toda essa casa ainda É... Eu não sei o que eu vou fazer com... Com o quartinho do pretinho Pode ser que... Talvez eu venha dormir aqui Vou trazer minhas coisas pra cá Pra não ficar em branco A gente sempre se acordar e lembrar desse lugar É isso, galera Desculpa aí As coisas, mano Não tem nem o que falar, né? E pessoal Antes de acabar esse episódio Eu tenho que fazer uma coisa que... É uma gratidão Pro pretinho Então antes de acabar esse episódio De fato Eu peguei uma placa aqui E a gente vai escrever Alguém em algum lugar aqui Pra gente... Né? Sempre guardar ele no nosso coração Né, galerinha? Eu vou colocar ele aqui Então... RIP Pretinho Então é isso, galera A gente sempre vai saber que ele tá aqui Ele sempre vai estar abençoando esse lugar Então... Se vocês curtiram, galera Como eu sempre digo Muito obrigado a todo mundo que assiste Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Falou! Música 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 Amém.